Eu sei que vocês são curiosos e curiosas, fofoqueiras do amor e tão doido pra saber, afinal de contas, quanto que é mensalmente que se gasta para morar nos Estados Unidos. E é nesse vídeo de hoje que a gente vai falar disso agora, tá joia? Pra você que ainda não me conhece, seja muito que bem-vindo. Meu nome é Roger, português, Roger, inglês e Rujer em espanhol, tá joia? Quase que me embaralho, né? Porque trava a língua, né? Roger, Roger e Rujer. Rogério, já me chamaram de Rogério, de Baby Roger. Rogerzinho, Baby Roger, é muitos, seja muito que bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos há quatro anos, especificamente em Los Angeles. E sempre trago vídeos de como é o intercâmbio, como tirar um visto americano, como é ter um date com o americano, né? Já namorei um americano. Como é lidar com as pessoas aqui, né? Porque, enfim, a gente sabe que americano não é fácil. São sujinhos, são porquinhos, desorganizados. Vou pedir pra vocês, encarecidamente, enquanto eu vou tiro na roupa, pra você se inscrever no canal, tá joia? Mentira. Eu não vou fazer striptease aqui, não. Se quiser, só no privado, 300 dólares a hora. Mas, assim, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com os amiguinhos que querem fazer intercâmbio, né? Afinal de contas, 2021 está prestes a acabar praticamente, né, gente? A gente já tá em junho praticamente, né, gente? E eu sei que muitos de vocês estão loucas se programando pra finalmente viajar de novo, né? Daqui a pouco essa pandemia vai embora, pra bem longe. E aí, meu amor, 2022, tenho certeza que a gente vai estar viajando, se encontrando. E sei que vocês estão doidas pra vir pra cá. Então, meu amor, compartilha esse vídeo. Toca no notificação, né, pra você sempre receber os vídeos, né? Se você gostar do Baby Roger, ótimo! Se não gostar, se inscreve do mesmo jeito, tá, amor? Então, muito bem, vou aqui esclarecer pra vocês este assunto, tá? Como eu sou uma pessoa um pouquinho reservada, eu não vou dizer exatamente o que eu gasto, mas eu vou te dizer entre os valores, entendeu? De qual é, por exemplo, morar aqui em Los Angeles, tá? E, assim, eu vou começar esse vídeo explicando pra vocês que, assim como no Brasil, eu acho que em todo lugar do mundo, do universo, cada cidade tem o seu preço, cada estado tem o seu preço. Então, por exemplo, o aluguel aqui em Los Angeles não vai ser o mesmo aluguel em Las Vegas. Tem uma diferença gigantíssima, giganterna lá até. Depende muito de onde você quer ir, tá? E eu vou falar especificamente os valores de como é morar nos Estados Unidos, na Califórnia, Los Angeles, tá? Muito que bem, considerando que Los Angeles é uma das cidades mais caras nos Estados Unidos, tá? Vamos começar falando de aluguel, né? Que o aluguel é, tipo assim, o básico, é o pilar principal. Se você não paga o aluguel, você não consegue pagar nada. Você vai pagar a corda de celular e não vai conseguir pagar o aluguel? Vai ficar falando no telefone aonde? Morando na rua? Tem que pagar o aluguel. O aluguel é primordial, é fundamental, tá? Então aqui, muito que bem, gente, o aluguel, o que acontece? Você vai morar sozinho? Você quer morar sozinho? O aluguel, assim, de um apartamento, ou de um estúdio, de um quarto, é entre mil a mil e seiscentos, mil e setecentos, dependendo da área. Isso aqui em Los Angeles, tá? E, gente, isso é muito dinheiro. É muita grana. Então, você quer morar sozinho? Tem estúdios, sim, que eu já vi estúdio aqui, pequeniníssimo, de mil dólares, tá? Então, assim, entre mil dólares e mil e setecentos, pra você, se você quiser morar sozinho. E é por isso, né? Porque vocês sempre me perguntavam, mas, Jorge, mas por que você mora com estranhos? Vocês estão sempre dividindo apartamento? Porque, gente, é a forma mais econômica, tá? Se você dividir um apartamento com outras pessoas, você acaba pagando o valor correspondente ao quarto. E aí, um quarto varia. As pessoas pagam, geralmente, entre oitocentos e cinquenta dólares. E já vi gente pagando mil e quatrocentos dólares em um quarto. Um quarto. Elas moram com outras pessoas no mesmo apartamento e pagam mil e quatrocentos em um quarto. Eu acho isso muito dinheiro. Não tenho coragem de pagar tudo isso de dinheiro, porque é uma economia burra. Mil e quatrocentos em um quarto, pra dividir o apartamento com outras pessoas? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, varia muito do que você quer. Se você está disposto a dividir quarto, dividir apartamento, se você quiser dividir quarto, aqui em Los Angeles, dividir quarto, gente, é quinhentos dólares no mínimo. Então, assim, você vai dividir um quarto com uma pessoa. Quinhentos dólares. Já vi quarto, gente, que eles põem quatro pessoas no mesmo quarto. Meu Deus do céu. Eu não tenho coragem. Mas eu sei que tem gente que já passou por isso. Enfim, já dividi quarto em Las Vegas. Eu morava com outro menino num quarto e eu pagava trezentos dólares. Trezentos dólares, gente, não é nada. Nada, nada, nada. E aí, vamos pro segundo pilar, né? Que é o quê? Comida, né? Depois que você paga o aluguel, o que é mais importante? Comida. A gente tem que se alimentar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa solteira, eu estou dando os preços de uma pessoa solteira, né, gente? Eu não vou dar o preço aqui de que uma família, de um pai e a mãe, ou dois papais, ou dois mamães e criancinhas, né, gastam. Porque, assim, é uma diferença gigantíssima. Gigantérrima. Comida pra uma pessoa solteira, eu não sei quanto que você come, né? Isso vai depender de pessoa pra pessoa. Mas eu gasto em torno de 200 a 250 dólares por mês. Gente, isso dá pra comprar muita comida, tá? Dá pra comprar muita comida. Eu não sou muito bom de cozinhar. Se eu soubesse cozinhar bem, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer várias porções que renderiam muito mais e seriam mais baratas. Mas eu não consigo. Então, assim, pra mim, aqui em Los Angeles, eu gasto entre 150 a 250 em torno disso por mês, tá? E, assim, eu compro de tudo à vontade. Não tem problema. Ah, eu não vou comprar isso, que é muito caro. Não, eu compro o que eu quiser. Que me dê vontade, eu compro e como. E aí, celular. Gente, aqui eu nem sei se tem celular pré-pago. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que a maioria das pessoas, eu nunca vi uma pessoa que, tipo, tem um celular que é pré-pago. Só sei que aqui são planos mensais pra você fazer ligações ilimitadas, internet ilimitada, mensagem de texto também é ilimitada. Então, assim, aqui, o valor da mensalidade de um plano de celular é entre 35 dólares a 70 dólares, dependendo da sua operadora. Eu, particularmente, pago 50 dólares por mês no plano mensal do celular. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com internet, de ligação. Eu faço quantas ligações e fico na internet o dia inteiro à vontade, porque é ilimitado. E, assim, é um preço ok, né? É um preço ok. Transporte público. Isso mesmo. Isso é muito importante se você mora numa central que depende muito de transporte público, porque você vai estar sempre, né? Metrô, ônibus. Isso seria, tipo, lugares como Nova York, que, assim, o fluxo de transporte público é muito grande. Então, enfim, as pessoas acabam que gastando mais com transporte público, mas também economizam com o carro. Por exemplo, aqui em Los Angeles, condução, né? Condução. O preço da passagem de ônibus aqui, de metrô, em Los Angeles, é em torno de 1,50 a 2 dólares, tá? Depende muito também da distância que você vai, se você precisar tomar dois ou três ônibus, ou enfim. É um preço muito ok, muito de boa, mas, assim, transporte público aqui em Los Angeles é péssimo, terrível e não dá. E já que estamos falando de transporte público, vamos falar de transporte privado. Eu vou falar aqui quanto que é o carro, enfim, porque isso aí, cada carro tem o seu preço. Mas vamos falar do seguro do carro. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é de lei. Se você tiver um carrinho, dependente, se for um carro de mil dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, você precisa, obrigatoriamente, ter o seguro do carro. E o seguro do carro, enfim, para quem ainda não sabe, varia muito de pessoa para pessoa, depende da idade, depende do estado do carro, se é um carro zero, se é um carro velho. Então, assim, varia muito. Mas, assim, de uma forma geral, eu posso dizer para vocês que tem seguros de carro de 100 dólares até 300 dólares, 350 dólares. Fireworks hoje, para quê? Enquanto está soltando Fireworks, aproveita e se inscreve aí no canal. Tá joia? Vamos dizer que você é uma pessoa fitness, você gosta de malhar, você gosta de se exercitar, que é uma delícia também, né? Vamos dizer que você é uma pessoa fitness, você gosta de workout. Quanto que é academia aí, Roger? Pelo amor de Deus, quanto que é academia nos Estados Unidos? Eu sei que no Brasil são preços caríssimos, caríssimos. Mas aqui, gente, tem de todos, todos são lindos. Tem academia de 15 dólares por mês, isso mesmo, é a mensalidade mais barata de academia que eu já vi aqui nos Estados Unidos. E a mais cara está em torno de 300 dólares, porque, assim, aí a academia é super chique, vai celebridade, tudo mais. que é a Equinox, Equinox o nome, se vocês quiserem pesquisar aí, Equinox, aqui em Los Angeles, é uma academia extremamente cara, mas, assim, muito boa, muito, muito, muito boa. You pay for it, you get it. Entendeu? Você paga o que você recebe, o que você está pagando, entendeu? Uma academia de 15 dólares, você vai fazer só o básico. E aí, também, voltando um pouquinho assunto na questão de auto, de carro, né? Gasolina, quanto que é gasolina aqui? Para você, né, que quer morar aqui em Los Angeles, principalmente Los Angeles, como eu disse, transporte público é horroroso, terrível. Você precisa ter um carro. Graças a Deus, eu comprei o meu, graças a Deus, pela vontade do senhor e também porque eu batalhei. E aí, acontece, gasolina aqui, nos Estados Unidos, eu acho, de um modo geral, é barato, mas na Califórnia é caro. O pessoal diz que aqui na Califórnia, é caro gasolina. Para encher o tanque, depende também do carro, né? Mas, de um modo geral, assim, para encher um tanque de um carro, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, é em torno de 50 a 60 dólares. Para encher o tanque, assim, no último, completo. Mas eu sei que, por exemplo, Las Vegas é um pouquinho mais barato, então eu acho que você paga bem menos. Estou um pouquinho seca, em nome de Jesus. Beberam água hoje? Tem que beber para ficar hidratadinho. Vamos falar também das bills. Para quem não sabe, bills, como seriam as contas, né? Contas, tipo assim, água, luz, gás. Aqui, na maioria das vezes, né? Quando você aluga um lugar, geralmente, a água é inclusa. E aí, vem a questão de eletricidade. Gente, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua lei. Tem estados que você tem que pagar eletricidade todos os meses. E tem estados, por exemplo, como Califórnia, em que a conta de luz vem a cada dois meses. Então, assim, eu só pago eletricidade de dois em dois meses. E varia muito também, se é verão, inverno. Geralmente, no verão, como as casas aqui tem ar-condicionado, no verão, a eletricidade vem um pouquinho mais cara. Mas assim, de modo geral, quando é verão, lembrando que a conta vem em dois em dois meses, né? Por indivíduo, você vai gastar entre 80 a 100 dólares a cada dois meses. Então, a gente pode dizer que 50 dólares por mês. Isso no verão. Quando não é verão, né? Que já começa a esfriar um pouquinho, fica mais chill, você vai pagar em torno de 40, 50, 55 dólares a cada dois meses. Então, sim, 25, 30 dólares por mês. É uma coisa muito barata. Eu acho barato, eu acho excelente. Até porque vocês já me perguntaram várias vezes, Roger, mas aí tem tanta coisa que puxa energia, né? Máquina de lavar, de secar, máquina de lavar louça, ar-condicionado. Não gasta aí? A conta de luz não vem estourando, explodindo? Não, gente, graças a Deus que não vem. Porque se viesse, eu tava lascado. E sabe o que eu tava pensando hoje, gente? Tava pensando sobre esse tema do vídeo e eu pensei assim, aqui não existe botijão de gás. Não existe. Eu moro aqui há mais de 4 anos e eu nunca vi, assim, caminhão de gás, assim, passando nas ruas, vendendo gás. Nem em locais que vendem botijão de gás. Não existe, gente. Eu acho que todas as casas aqui tem o gás embutido. Fogão, a água que você vai tomar banho, tudo é a base de gás. Então você não precisa ficar comprando botijão, e levando, e retornando botijão, instalando internet, Wi-Fi. Wi-Fi que a gente ama. Não vive sem Wi-Fi, né? A gente vive conectado 24 horas. Quanto que é a internet aí, Roger? Varia muito. Na verdade, não, gente. Aqui a internet também é super barata, tá? E além de ser muito rápida. Então, por exemplo, vamos dizer um plano meio termo de 300 megapixels. Ô! 300 megapixels, menino. 300 mega. 300 mega de internet. Esses dias até eu vi pra mim mesmo, porque eu tô indo morar sozinho, né? E eu talvez iria precisar instalar a internet pra mim, mas descobri que eu não preciso. E aí eu tava vendo os preços e os planos. E aí eu vi que o plano de 300 mega são 45 dólares por mês. Isso mesmo. Eu acho, assim, super válido, super barato, porque, assim, são 300 mega, gente. Eu lembro, a última vez que eu tava morando no Brasil, eu pagava, eu acho que era 120 reais por 100 mega. É muito caro. E aqui, então, 300 mega são 45 dólares. Então, eu posso dizer pra vocês, em torno, assim, mais ou menos, com todas essas bills inclusas, as pessoas aqui pagam geralmente 1.700 dólares, 1.800 dólares por mês. Parece muito, né? Quando eu tinha 18 anos, isso poderia ser pra mim, assim, muito. Falava assim, uau, como é que eu vou fazer todo esse dinheiro? Isso é muita conta pra pagar. Mas conforme, né, você vai ficando mais velho, você tem mais contas pra pagar. E graças a Deus, né, a gente tá conseguindo pagar em nome de Jesus. E assim, gente, parece muito? 1.700 dólares por mês? Parece muito, mas ao mesmo tempo você também consegue fazer esse dinheiro em retorno, entendeu? No Brasil parece uma coisa muito difícil. Eu era auxiliar administrativo no Brasil, eu ganhava 1.200 reais por mês. Não é nada. Isso é terrível. É nada. Esse dinheiro não é nada. Então, assim, aí eu cheguei aqui e vi que dava pra fazer dinheiro ao mesmo tempo que as contas são bastante caras, né? Ao mesmo tempo você consegue trabalhar, você consegue, né, se virar nos 30 de qualquer jeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tirado suas dúvidas. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Meu pastel é mais barato. Deixa aqui, meu pastel é mais barato que eu quero saber se você chegou até o final do vídeo e assistiu tudo que eu já tô sem voz, pelo amor de Deus. Compartilha o vídeo, comenta, engaja muito, toca no sininho de notificação que vamos bater esses 100 mil inscritos. Aleluia, glória a Deus, eu acredito, ó. Consegui tudo que eu quis até hoje e eu vou conseguir esse vídeo, esses 100 mil inscritos, essa plaquinha de 100 mil inscritos. Nem que eu tenha que ir na casa de vocês puxar a sua orelha, entende? Um beijo gostoso, até a próxima, mano. Um soco só que o meu punho aqui já tá doendo, que esses dias eu enfiei. Mentira, eu não enfiei em lugar nenhum, não. Adeus.